Você precisa que sua loja apareça mais para o seu cliente? Se essa é uma dor que você tem ou se você já aparece, mas quer alavancar sua visibilidade, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu sou João Barcelos, embaixador iFood, e esse é o programa Conta aí, João. A pergunta é, como ter mais visibilidade no iFood? E se você também já se questionou e ainda não conhece a ferramenta de anúncios, você está perdendo muito tempo e muita venda. O iFood Anúncios é um recurso que permite que todos os estabelecimentos que estão no iFood cumprindo ali uma norma mínima, que eu já vou falar sobre ela, façam investimentos estratégicos para poder obter as primeiras posições no ranking de lojas do iFood. E isso faz com que a sua loja, que está ali bem posicionada, seja muito mais vista por muito mais pessoas e, consequentemente, há um grande aumento no número das suas visitas, possibilitando que também você aumente as suas vendas. Com essa ajuda extra, para poder atrair novos clientes para o cardápio, não deixe de entender que não é só visibilidade que te faz vender, mas a visibilidade traz as pessoas para dentro da sua loja. O que vai te fazer, de fato, converter essas visitas em vendas são boas fotos, boas descrições, uma boa ordem de cardápio, por exemplo. Não adianta você trazer um monte de gente para o cardápio, mas você entra e tem lá bebida, sobremesa, entradinha e só lá embaixo tem o seu produto principal. Ou você começar lá em cima com combos exorbitantes para três, quatro, cinco pessoas, sendo que o seu pico de vendas é o horário de almoço e no horário de almoço, geralmente, a compra que ocorre é uma compra individualizada. Então, comece o seu cardápio com aquilo que eu chamo de iscas promocionais, ou seja, o seu produto principal, mas, de repente, numa porção menor ou em um sabor que tem um custo um pouco menor, que aí vai ser um produto mais acessível e vai despertar ali a curiosidade do cliente continuar no cardápio vendo que, além daquele mais barato, você tem algumas outras opções que possam fazer mais sentido para ele ou ele fica pela isca mesmo, tá? E acaba comprando aquele produto que eu chamo de isca de entrada. Além da isca, você tem que ter ali seus pratos principais, depois você vem com os mais vendidos, os combos, as porções, as sobremesas e, por fim, as suas bebidas. O método de contratação desses anúncios para trazer essa visibilidade para depois, com essa ordem de cardápio, você poder vender mais. Anteriormente, o parceiro comprava pacotes fechados, mas agora ele vai poder passar e estipular um valor máximo, que vai ser a partir de R$ 25,00 ali, para poder ter um consumo diário. E aí você vai ter a renovação automática desse valor por todos os dias. O valor máximo não será necessariamente consumido todos os dias. Logo, o parceiro só vai pagar pela visita que de fato acontecer. Se não tiver visitas, ele não paga. É bem parecido com o que a gente tem ali na campanha inteligente. Os valores sugeridos na contratação lá no portal do parceiro são Primeira opção, R$ 50,00 por dia, para até 100 visitas no dia. Segunda opção, R$ 100,00 no dia, para até 200 visitas no dia. Terceira opção, R$ 150,00 no dia, para até 300 visitas no dia. E aí o passo a passo para contratar é bem simples. Todo o processo de contratação de anúncio no iFood deve ser feito lá no portal do parceiro, lá na página inicial. Aí do seu lado esquerdo, você vai localizar a aba Anúncios. Clica lá em Anúncios, vai abrir uma tela, clica em Criar Anúncio. E aí a contratação vai ocorrer conforme o número de visitas que você espera receber no seu cardápio. E aí vai mais algumas dicas de como você vai arrumar o cardápio só para isso ficar fixado na sua mente. Por quê? Porque não adianta ter visita na loja se essa visita não converter em venda. Então, você vai precisar começar sempre com os produtos dos mais baratos descendo para os mais caros. Começa com seus produtos principais. Se você for lançar alguma novidade no cardápio, não necessariamente ela tem que vir em primeira categoria. Mantém sempre o que mais vende em primeiro lugar e a novidade bota em segundo lugar. Isso também vale para você que tem um logo que não chama tanta atenção ou o nome de uma loja que não tem ali a transparência do que é que você vende. Por exemplo, você tem uma loja que se chama Spider. Poxa, o nome da minha loja é Spider. Mas é Spider o quê? O que essa loja vende? É marmita? É doce? É salgado? É sorvete? Então, eu sugiro que no iFood, quando você tem uma loja que tem um nome que não faz alusão ao que você vende, que você seja mais específico. Porque a especificidade, ela acaba atraindo muito mais. Então, se sua loja é Spider e você vende coxinhas, coloca lá, coxinhas Spider ou Spider coxinhas. Isso já vai ser meio caminho andado para atrair o público comprador para dentro da sua loja. Mesma coisa o logotipo. Se você pegar o seu celular, o aplicativo, entrar como cliente, você vai ver que vai ter um fundo branco. Então, se o seu logotipo também tem um fundo branco e a escrita é muito pequena, às vezes vai parecer que tem só um rabisco na tela e o cliente não vai conseguir ver sua loja. Então, ter um logo que chama atenção e o nome de uma loja que também é específica vai te ajudar a ter muito mais visita e, consequentemente, haverá muito mais possibilidades de você aumentar suas vendas. Fechou? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Se não gostou de alguma coisa, faltou alguma informação ou gostei e quero aprovar que gostei, quero confirmar que gostei, deixe seu comentário sincero e também deixe uma dica aí de temas para os próximos vídeos que a gente está sempre de olho. No final do programa, sempre tem a dica do João. E a dica do João de hoje é revise o seu logo, revise o nome da sua loja e revise a ordem do seu cardápio. Porque senão não vai adiantar você contratar o pacote que vai te trazer visibilidade, mas a sua loja não está preparada para receber essa galera. Faz a revisão, coloca o fundo de um logo ali vermelho, amarelo ou algo que faça sentido na sua paleta mas que vai chamar mais atenção. Olha o nome, vê se precisa de mais alguma coisa ali e reordena o seu cardápio começando por isca, mais vendidos, carro-chefes, porções, combos, sobremesas e por último, as bebidas. Valeu? Tamo junto! Obrigado! Fui! 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 Fui!